Paz do Senhor, igreja. Vocês estão dormindo aí ou estão acordados? Fala pro teu irmão, tá cansado, irmão? Tá cansado? Eu profetizo sobre você uma noite de renovo, amém? A presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Quem recebe aí diz amém. Amém, eu profetizo isso sobre a sua vida hoje. Profetizo que os sonhos de Deus vão ser os seus sonhos, amém? Que a vontade de Deus vai se cumprir na tua vida. Que a presença do Senhor vai andar contigo, por onde quer que fores. Em nome de Jesus. Aleluias. Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. Aleluias. Abre sua Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus. Quem achou aí, diz achei. Amém. Vamos ler então. Habitou Jacó na terra da peregrinação de seus pais, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais que a todos os outros filhos. Odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominará realmente. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, eu quero orar porque esta é a Tua palavra, Pai. E a Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra limpa as nossas vidas. E a Tua palavra é prumo e alinha as nossas vidas segundo a Tua vontade. A Tua palavra, Senhor, nos revela quem nós somos, ó Pai. A Tua luz ilumina o nosso ser e traz para nós, ó Pai, uma revelação daquilo que nós verdadeiramente somos diante do Senhor. E eu quero orar nesta noite para que a Tua palavra venha se revelar no coração de cada um que está aqui. Quero orar para que a Tua presença enche os corações. Para que a Tua presença transborde sobre os corações. Para que toda a obra das trevas caia por terra deste lugar. No nome de Jesus. E cada filho Teu que entrou na Tua casa hoje, seja revestido pela Tua presença. Seja revestido pelo Teu Espírito Santo. Seja cheio do óleo de alegria do Senhor. E esta palavra venha trazer a eles, ó Pai. Ah, Senhor, um alimento sólido para que eles possam caminhar sobre ela, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tenha liberdade no nosso meio. Tenha liberdade para falar através da Tua palavra. Para falar através, Senhor, das outras formas que o Senhor se levanta nesta terra para falar. Em profecias, em sonhos, em visões, em revelação. Palavra de entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Senhor, que o Teu povo nesta noite esteja atento para a Tua voz, Senhor. Porque eu creio que o Senhor já está falando neste lugar. O Senhor já começou a falar através das canções. E eu creio que o Senhor vai continuar a falar conosco, Pai. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso ouvido para ouvir a Tua voz nesta noite. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Fala para o teu irmão, Deus vai falar com você. Abra os teus ouvidos, fala para ele. Não são esses ouvidos aqui, porque eles já estão abertos, não é verdade? Mas são os ouvidos espirituais que Deus te deu. Para que você tenha entendimento da palavra. Para que você não seja somente ouvinte. Para que você não seja somente alguém que vem aqui no domingo, ouve a palavra, mas na segunda-feira ela já está esquecida no teu coração. Mas a minha oração, o meu desejo é que a palavra do Senhor crie raiz dentro de você. Posso ouvir um amém? Que ela se enraize de tal forma que você tenha desejo de praticá-la. Amém? É a palavra, ainda nós ouvimos hoje isso. A palavra praticada é que é poderosa nas nossas vidas. Amém? Não é só a palavra lida. Não é só a palavra ouvida. Mas é a palavra praticada que se torna poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Palavra praticada, fala para o teu irmão, palavra praticada, irmão. Palavra praticada. Aleluias. E Deus colocou no meu coração nessa noite de falar sobre sonhos. Quantos aqui tem sonhos de que algo se realize na tua vida e ainda não se realizou? Levanta a mão. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos aqui tem uma palavra de Deus que ainda não viu cumprida na sua casa? Levanta a mão. Muitos tem. E Deus vai falar conosco a respeito disso nessa noite. E nada melhor do que José, um homem de tantos sonhos. Um homem que Deus começou a falar com ele tão cedo do que Jacó. De sonhos, de Deus manifestando a sua vontade. E a gente começa vendo a história de Jacó. Que ele tinha mais onze irmãos. Com ele eram doze. José. Jacó. O que está falando? José, filho de Jacó. Perdão. E José, um homem de tantos sonhos. Tinha onze irmãos. Só que ele era, aqui está falando que ele era o queridinho do papai. Era o filho da velhice. O último filho. A rapinha do tacho. Né? A rapinha. Diz que a rapinha do tacho é sempre a mais mimada. Não sei. Eu sou a rapinha do tacho em casa. Mas diz que sai a mais bonita também. Você é a rapinha do tacho? Diz que a mais bonita é que junta tudo que ficou lá assim, vem. Né? Com força total. Quem recebe essa palavra de Zamei? Então, amados. José era essa rapinha do tacho. A Bíblia diz que além dele ser o mais querido, o pai ainda faz uma diferença. Fala para o teu irmão assim, olha. Presta atenção, porque a gente não pode fazer isso. Gera discórdia dentro de casa. O pai faz uma túnica linda para ele. Então, acredito que ele desfilava no meio dos irmãos, botava a túnica e ia lá. Papai. Ô papai. Só para provocar os irmãos, né? Naquela túnica. E os irmãos ficavam cheios de ódio dele. Mas Deus tinha um propósito com José. Deus tinha um sonho com a vida de José. José, presta atenção, depois você vai ler toda a história de José. Tarefa para essa semana, ler em casa a história de José. José é uma tipificação de Jesus. No Velho Testamento, ele é uma tipificação. Como se fosse alguém representando Jesus ali. As coisas que ele passou. E por causa que Deus já tinha um propósito na vida de José. Deus começa a revelar esse propósito na vida dele. Deus começa a dar sonhos para ele do que Deus queria fazer na vida dele. Sonhos que ele naquele momento não entendia. Que não fazia muito sentido. E talvez até a maturidade que ele tinha, ele não sabia discernir aquilo que Deus estava dando para ele ainda. E talvez nessa noite tenha pessoas aqui que estão assim. Deus colocou sonhos dentro de você. Deus te deu palavras. Às vezes Deus coloca... Deus fala muito comigo assim, do nada. Às vezes eu estou em um lugar assim e eu sinto uma voz começar a falar comigo. E eu falo, nossa, eu acho que a minha cabeça está pensando demais. Mas é a voz de Deus. Aí eu vou em direção àquela voz. E eu entendo. Pelo tempo de andar com o Senhor, eu entendo que aquela voz veio do Senhor. Porque eu já me acostumei a obedecer e ver que era a voz de Deus. Mas logo no começo eu achava que era invenção minha. Paulo, você inventa demais. Você cria demais. E talvez você que está aqui também ouça a voz de Deus. Ou tenha sonhos. Ou tenha palavras que Deus coloca no teu coração. E você ainda não discerniu por completo. Mas está aí dentro de você. Vira e mexe. Deus fala com você. Deus usa alguém para falar. Deus te dá um sonho. Às vezes você está orando. Deus te dá uma visão. Fique atento, meu amado. Amém? Fique atento. Porque Deus não está calado. Fala para o teu irmão. Deus não está em silêncio. Ele usa o Espírito Santo sobre a terra para falar conosco. E se nós, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus está falando nesse tempo. E Deus estava falando naquele tempo com José. E os sonhos que ele tinha, talvez ele não entendesse direito. Mas quando ele contava para os irmãos, os irmãos entendiam direitinho. Você está dizendo que nós vamos se prostrar diante de você? Porque naquela época era comum as pessoas terem sonhos de Deus. E era comum se interpretar os sonhos. E rapidinho eles já discerniram. Você está dizendo que a gente vai se prostrar diante de você? E depois era o sol, a lua e onze estrelas. O pai e a mãe. E o pai acha aquilo até errado. E os irmãos ficam cheios de ira. E se a gente vai andando mais para frente. A gente começa a ver essa história se afunilando. A raiva. Esses dias o pastor Júnior, foi domingo passado eu acho. Falou sobre Caim e Abel. Não, não foi domingo. Foi o sentimento que havia no coração de Caim. Porque Deus recebia a oferta de Abel. Das primícias. Abel oferecia ao Senhor e ele recebia. Mas Deus não recebia a oferta de Caim. E aqui é da mesma forma como Caim começou a desenvolver um ódio pelo seu irmão. Os irmãos de José começaram a desenvolver uma raiva dele. Ao ponto de tramarem a sua morte. E a gente continua nessa história. E eles saem para o campo e os irmãos de José jogam José num poço. Eles primeiro tramam a matar, depois eles jogam num poço. E aí eles resolvem catar a túnica. Para dizer para o pai que o irmão havia morrido. E é o começo dessa história. E o que isso tem a ver conosco? O que eu quero dizer nessa noite? Eu quero falar sobre esses sonhos. Sobre essa trajetória de José. E sobre como José caminhou diante dos sonhos de Deus. Deus te deu sonhos, meu amado, minha amada. E além de Deus dar sonhos. Deus escreveu uma história para você. E nós temos feito o que? Com aquilo que Deus tem dito a nosso respeito. O que você tem feito com as palavras que Deus disse para você a seu respeito. Talvez uma palavra profética, talvez um sonho, talvez uma revelação. Ah, pastora, eu nem liguei. Eu quero dizer para você que não é assim que devemos caminhar. Que Deus tem algo para nos ensinar nessa noite. E aí a gente vai olhando aqui. Eu anotei assim, olha só. José cai no poço. Do poço ele vai ao mercado de escravos. Ele é comprado. Ele pega naquele poço pelos homens que estavam andando no deserto. E vai lá para o mercado de escravos. Aonde? Lá no Egito. Do mercado de escravos ele vai para a casa de quem? De Potifar. Da casa de Potifar, ele vai para a cadeia. Da cadeia, ele vai para onde? Para o palácio. Então, o que eu quero te dizer nesta noite, é que você não precisa estar preocupado com a trajetória. Mas o que você precisa estar preocupado é como você vai caminhar diante do sonho que Deus te deu. Porque Deus vai te levar no lugar que Ele quer levar. Se você estiver disposto a caminhar. Se você não perder a visão. Se você continuar caminhando firme. Parece que é uma trajetória difícil. Porque ele vai descendo. Da casa do pai, ele é jogado num poço. Da casa do papai, ele cai num poço. Ah, não tem lugar pior do que um poço. Do poço, ele vai para o mercado de escravos. De filho, ele se torna escravo. De escravo, ele vai para a casa de Potifar. E de escravo, livre na casa de Potifar, ele se torna um escravo preso. Numa prisão, julgado de uma forma errada. Mas parece que ali era o fim daquela história. E nessa noite Deus me mandou falar sobre sonhos. Porque tem gente aqui. Que está em um desses lugares. E está achando que o sonho acabou. Oh Jesus, que o Senhor abra a tua visão nessa noite, meu amado. Porque nenhum sonho de Deus vai ficar sem se completar nessa terra. Deus não esquece dos seus sonhos. Deus não esquece daquilo que Ele projetou para você. Deus não vai descansar enquanto a obra dEle não se completar na tua vida. E você pode correr. Como nós ouvimos aqui a pastora Elisa falar sobre um escravo. Onésimo. Que estava na casa de Filemon. Não quer ser escravo. Vai embora. Vai lá para Roma achando que vai ser livre. E cai numa prisão. E quem estava na prisão? Paulo. Paulo estava na prisão. O homem que mais gostava de evangelizar. Presta atenção, meu amado. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos regredindo. Mas Deus está usando coisas. Para nos levar em lugares estratégicos. Fala para o teu irmão. Fica ligado, irmão. Fica ligado. Porque se Ele estivesse lá com o seu pai e com os seus irmãos. Nada disso iria acontecer. Deus tinha um plano. Fala para o teu irmão. Deus tem um plano com você. Você veio nessa noite aqui. Porque eu quero dizer para você. Que a tua vida não é por acaso. Que você não nasceu da vontade da carne. Que você não nasceu porque o teu pai e a tua mãe resolveram. E falaram, olha, hoje vamos fazer a Gisele. Não, não. Você nasceu porque Deus escreveu a história da Gisele. Antes mesmo que ela nascesse. E Deus escolheu a família e plantou ela lá. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu porque a sua mãe esqueceu de tomar o anticoncepcional. E você nasceu. Porque naquele dia a camisinha furou. Ou isso ou aquilo não. Você nasceu. Porque Deus queria que você nascesse. O seu pai tem um plano com você. Eu quero que você se creia nisso nesta noite. Tem crente que está andando sem rumo. Achando que Deus se esqueceu dele. Que está nessa vida por acaso. Que talvez o nome dele nem vai estar escrito lá no livro da vida. Ei, acorde meu irmão. Deus tem um propósito com a sua vida nesta terra. Assim do jeitinho que você é. Desse jeitinho ele te projetou. Aleluia Senhor. Talvez você essa semana disse Deus porque eu nasci. Deus disse você nasceu porque eu quis. Eu quis. Era da minha vontade. E a gente começa a ver a história de José. Toda a trajetória dele. E nós vemos uma reação de José. E eu anotei aqui. Algumas reações de José. Que é necessário que nós tenhamos na nossa vida. Amém? Para que a gente possa alcançar o lugar que Deus quer nos colocar. Há um comportamento a ser traçado por nós. Há uma expectativa no coração de Deus. José reage de outra forma. Ele não reage diante dessa situação dele aqui. Que parece que era a pior situação antes dele chegar lá no palácio. Parece que ele era esquecido. Que ele foi excluído. Não. Mas a reação de José é nobre. A reação de José é daquele que diz. Eu sei de quem eu sou filho. Sabe meu irmão? Deus está esperando essa reação de nós. Deus está esperando esse comportamento em nós. O não comportamento como aqueles que não conhecem o seu pai. Mas um comportamento daquele que sabe de onde veio. Para onde vai. Quem o criou. Quais os princípios que tem dentro dele. Daquele que não perde a visão. Deus quer que você caminhe assim. Deus tem nos chamado para isso. E Deus quer despertar a igreja. Porque a igreja hoje é a arma poderosa do Senhor nessa terra. Você pode dizer um amém? Você é a arma do Senhor nessa terra. Você é instrumento de Deus. Para o tempo que se chama hoje. Para resgatar vidas das trevas. Para a maravilhosa luz do Senhor. Deus vai te usar de uma maneira que você não imagina. Mas existe algumas coisas em nós. Que nós precisamos aprender com José. Amém? E a primeira coisa que eu quero dizer. Sobre José. Sobre o que nós podemos aprender sobre José. É que não existe terreno estéreo. Quando Deus é quem nos planta. Amém? Não existe terreno estéreo. Quando Deus é quem nos planta. Aleluias. Aonde José ia. Ele frutificava. A gente pode dizer. Pastor. Mas eu não estou dando fruto. Porque você não sabe a luta que eu estou passando. Pastor. Ah, sabe o que é? Murilo. Não está dando para mim vir aqui. Pastor Murilo. Porque você não sabe o que eu estou passando. Eu quero dizer para você. Quando nós entendemos quem nós somos. Não existe lugar que nós vamos ser estéreis. Não existe. Não existe terreno onde nós não vamos frutificar. Porque Deus sabe. Onde nos planta. A gente vê lá na casa de Potifar. Você vai acompanhar comigo aí. Vai para o capítulo 39. Versículo 2. 1 e 2. Diz assim. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial do faraó. Comandante da guarda egípcio. Comprou o dos ismaelitas. Que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Leia comigo. O Senhor era com José. Que veio a ser homem próspero. E estava na casa do Senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele. E que tudo que ele fazia. O Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercer perante ele. A quem servia. E o pôs por mordomo na sua casa. E lhe passou as mãos. Tudo o que tinha. Olha o que está dizendo aqui. O Senhor era com José. Então Deus foi com José. Dentro daquele poço. E Deus caminhou com ele. Quando aqueles homens. O tiraram do poço. E o levaram. Para o mercado de escravos. E quando ele estava lá naquele mercado de escravos. Para ser vendido. Deus estava com José. E quando ele chega na casa de Potifar. Deus está com ele. E aquele homem diz. Esse escravo é diferente dos outros que eu comprei. Onde ele bota a mão dele. E prospera. Tudo que ele faz dá certo. Ele amassa uma receita de pão. O pão cresce. Ele vai fazer um negócio lá fora com os meus animais. Parece que os animais estão tudo cria. Ele vai cuidar das coisas da minha casa. O negócio prospera. Meu irmão. Não importa se você está passando por luta. Onde você pôr a tua mão. Vai prosperar. Você não precisa na hora da luta. Paralisar a sua vida. Se achar improdutivo. Se achar indigno. Dizer eu não posso fazer nada. Porque se Deus está com você nessa luta. O Senhor vai te abençoar no meio da luta. No meio do caminho. A bênção de Deus vai vir sobre você. Aqui diz que o Senhor estava com ele. Se a gente for um pouquinho para frente. 39, 21. Olha lá o que diz amados. O Senhor porém era com José. O 20. Vamos ler o 20. E o Senhor de José o tomou. E o lançou no cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Fala para o teu irmão. Na prisão. E o versículo 21 diz. O Senhor. Porém. Era com José. E lhe foi benigno. E lhe deu mercê. Perante os carcereiros. Aleluia. Fala para o teu irmão. O Senhor estava com José na prisão. Ele. Aquele homem. O inimigo quer armar uma. Quer criar uma situação. Para que José entre naquela situação. A mulher de Potifar. Quer dormir com José. José foge. Mas aquela mulher segura suas roupas. E ela. Levanta uma calúnia contra ele. Ele tem que sair sem roupas. E aquele homem. Logicamente. Acredita na sua esposa. Mas não acredita em José. E ele vai para uma prisão. Parece que ele está descendo. Mas a palavra diz. O Senhor. Porém. Era com José. E lhe foi benigno. E deu mercê. Perante o carcereiro. O qual confiou. Nas mãos de José. Todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José. Porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia. O Senhor prosperava. Amém amados. Não existe terreno estéreo. Quando é Deus quem nos planta. Se a luta que você está passando. É o Senhor que permitiu na tua vida. Não existe terreno estéreo. No meio da diversidade. No meio da situação difícil. Eu profetizo que você vai frutificar. E as pessoas vão olhar para você. E vão dizer. Meu Deus. Mas essa mulher está passando tanta luta. Como que as coisas estão agindo. Deus está com ela. Porque olha. Mesmo nessa luta. Parece que o milagre de Deus está acontecendo. É evidente amados. Sabe. Quando nós. Começamos essa trajetória. De ir até os sonhos de Deus. Um dos nossos comportamentos. Tem que ser como o de José. Sabe. Eu creio. Quando nós lemos aqui. O Senhor era com José. É porque José era com o Senhor. É porque José não se esqueceu do seu Deus. É porque em meio. Naquele poço. Ele clamou a Deus. Quando aqueles homens. Estavam levando. Com certeza. Ele estava ali. Clamando ao Senhor. Quando ele entra na casa de Potifar. Ele diz. Deus. Eu estou nesse lugar. Mas que eu possa fazer o meu melhor aqui. Sabe. Essa palavra. É uma palavra de despertamento para nós. Porque muitas vezes. O inimigo quer nos paralisar. Falar. Você está assim com essa luta. Você não pode fazer nada. Mas isso não é verdade. Porque em meio. Aquela situação. José buscava o Senhor. E o Senhor era com ele. Você quer aprender o segredo. Busque o Senhor. Na hora da luta. Na hora da diversidade. Não perca a visão. Do sonho que Deus te deu. E o Senhor vai ser na tua vida. E as pessoas vão ver. Os milagres de Deus acontecendo na tua vida. Ainda que você esteja passando por uma situação difícil. Como José. Aonde ele era colocado. Depois a gente conhece mais para frente. Que no palácio também. Foi do mesmo jeito. As pessoas não conseguiam interpretar os sonhos. Mas o Senhor usa José. Para interpretar os sonhos. Daquele. 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 Do. Faraó. E. Ele é colocado. Como alguém. Como um governador. Como alguém. Depois do faraó. Alguém mais importante naquele lugar. Sabe o que é isso amados? É Deus. Sabe você está passando por luta. Não deixa. De ter intimidade com Deus. Não deixa de orar. Não deixa de buscar. Não deixa de clamar. Porque o Senhor vai ser com você. Porque a tua luta pode ser grande. Mas Deus vai vir com resposta. Deus vai trabalhar em qualquer situação. Ainda que a gente ache que a gente está só. Quando nós entendemos como José. A reação dele não foi se revoltar contra Deus. Não foi se afastar de Deus. Não foi negligenciar Deus. Mas foi se apegar mais ainda a Deus. E Deus começou a andar perto. Mais perto dele ainda. Quanto maior a nossa luta. Maior serão os milagres que Deus vai fazer. Amém amados? A outra coisa que eu quero ler. Lá em Gênesis 39. 3 e 4. Né? É que a gente vê o versículo assim. Ó. Nós já lemos aqui. Que Potifar percebeu. Que o Senhor era com ele. Que tudo que tinha nas mãos dele prosperava. Porque o Senhor era com ele. Eu anotei aqui. Não é o ambiente que faz a pessoa. Mas é a pessoa cheia do Espírito Santo. Que faz o ambiente. Amém amados? Fala para o teu irmão. Não é o ambiente que faz você irmão. Mas é você cheio de Espírito Santo. Que vai mudar as coisas. Amém? Ah pastor. Você não sabe como é que é naquele lugar. É uma opressão. Quando eu chego lá. Nossa. Caiu peso sobre a minha cabeça. Eu já sinto o clima. Nossa. Começo a ver demônio. Começo a sentir opressão. Eu quero dizer uma coisa para você. Sabe que Deus abra a tua visão. Para você começar a ver. Que os demônios vão começar a tudo correr. Porque você vai caminhar. Você vai entrar. E os demônios vão dizer. Ele chegou. Ele chegou. Nós vamos correr. Porque esse homem é perigoso. Ele é cheio de Deus. Ele oferece perigo para nós. Não é a situação que vai moldar você. Mas é você cheio do Espírito Santo que vai mudar. A Potifar percebeu. Foi nítido que a casa dele estava prosperando. Por causa de José. Por causa de José. Um homem que tinha. Uma família que tinha. Foi rejeitado. Foi excluído. Mas estava ali. Mas por causa de José. As coisas mudaram na casa de Potifar. Eu acredito que até na prisão. Porque aquele carcereiro. Vem José algo diferente. Confia tudo nas mãos dele. Meu irmão. Toma posse disso nesta noite. Você que é jovem. Presta atenção no que eu vou te dizer. Às vezes a gente diz. Pastora. Não dá para mudar. Você não sabe. Como são as pessoas à minha volta. Eu quero dizer. Que você e Deus. É a maioria absoluta. Para mudar as coisas. Aonde há um espírito de morte. De perseguição. De confusão. Você entra lá. E a paz de Deus entra. A alegria entra. As coisas mudam naquele lugar. Porque Deus está com você. Não é aquela circunstância. Que vai te oprimir. Não. É você que vai levar a vida de Deus. Para os lugares. Não importa onde você vá. A vida de Deus vai com você. A outra coisa que nós vemos. Na vida de José. É que eu anotei aqui. Que nós somos chamados. A tomar posição. E sermos influência. E não sermos influenciados. Amém? Fala para o teu irmão. Você vai influenciar. Mas não será influenciado. Eu quero que você pense comigo. Pense comigo. Pastor Murilo. Pastor Roberto. Pastor Chico está lá no fundo. Né? Você está lá como escravo. Tua família. Teus irmãos todos te traíram. Não há esperança que você volte para a tua casa. Você está servindo numa casa ali. Tem um mulherão naquela casa. Só te rodeando. Menino novo. Cheio de hormônios. Explodindo para todo lado. Aquela mulher desfilando para lá e para cá. Dando piscadinha para ele. Jogando perfume. Mandando trazer a toalha lá no banheiro. Só rodeando aquele homem. Ele tinha todas as desculpas. Desculpas para dizer. Sabe que é Deus. Eu dormi com ela. Porque não dava para aguentar. Foi muita tentação. Estava muito perto. Mas a palavra diz que ele tomou posição. Fala para o teu irmão tomar posição. Lembra-se de quem você é. Em qualquer lugar. Aqui em Bauru. Lá na outra cidade. Aonde Deus te levar. Lá na sua escola. Em qualquer lugar. Você é filho de Deus. Deus tem uma expectativa com relação a você. Deus espera que você influencie. E não seja influenciado. Aquele homem. Aquele jovem ainda. Tinha tudo para ser influenciado. Mas ele se lembra de quem ele é. Ele se lembra do que o pai o ensinou. Sabe. Vamos ler esse versículo. 8 e 9. Ele diz assim no 39, 8 e 9. Ele porém recusou. E disse a mulher do seu senhor. Teime por mordomo meu senhor. E não sabe do que há em casa. Pois tudo que tem me passou ele as mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porque és mulher. Como pois cometeria eu tamanha maldade. E pecaria contra. Contra. Ele não diz contra o meu senhor. Contra. Potifar. Ele diz contra Deus. Eu não estou no meu país. Aqui ninguém cultua esse Deus. Aqui tem vários deuses. Aqui o costume é tudo diferente. Mas eu sou filho de Deus. E eu estou disposto a não pecar contra o meu Deus. Ninguém está vendo. Ei. Mas eu tenho princípios mulher. Sabe. Eu quero dizer isso para os homens desse lugar. Porque a primeira desculpa que a gente dá. Que homens dão. Quando nós vamos sentar com um homem. Para dizer. Filho. Por que você fez isso? As vezes é um adultério. As vezes é uma fornicação. As vezes é uma prostituição. Ele diz. Sabe o que é pastor? Eu sou homem. É difícil para mim. Fala para o teu irmão. Foi difícil para José. Fala para ele. Foi difícil para José. Mas José disse. Ei. Não. Eu sei quem é o meu Deus. Olha. Deus me trouxe aqui. E por causa dele. Potifar me entregou tudo. Nas minhas mãos. Sabe por que eu tenho essa posição dentro dessa casa? Por causa de Deus. É a graça dele sobre mim. Por isso que eu estou aqui. Eu não vou pecar contra ele. Ele não disse assim. Oh. Peraí. Deixa eu ver se minha mulher não vai saber. Deixa eu ver se a minha namorada não vai descobrir. Não. Ele disse. Eu não quero pecar contra Deus. Coloca a mão no teu coração. Diz. Senhor. Eu não quero pecar contra o Senhor. Sabe. Você quer chegar nos sonhos de Deus? José entendeu isso. Eu preciso ser influência. Eu preciso influenciar as pessoas. E não deixar as pessoas me influenciar. Às vezes aquela situação ruim. Começa a dizer. Está vendo? Todo mundo se esqueceu de você. Você está aqui. Você não é ninguém. Você não é nada. E a gente vai. Vai dando. Dando linha. Dando linha para esse pensamento. Vai deixando esse pensamento crescer. Mas eu quero dizer para você nessa noite. Em nome de Jesus. Repreenda esses pensamentos da sua mente. E toma de volta os pensamentos de que você é filho de Deus. Lavado pelo sangue de Jesus. Comprado por este sangue. Preço alto que foi derramado pela tua vida e pela minha vida. Não se esqueça disso. Onde você entrar. Aonde você for. Ah meu Deus. Mas eu não posso ir ali. Se você for um filho de Deus com convicção. Nós podemos entrar em qualquer lugar. Talvez não te convenha. Mas se você tem convicção de Deus. Nós podemos entrar em qualquer lugar. Porque o Senhor vai ser conosco. Aleluias. A outra coisa que eu marquei aqui. É que Deus tem uma expectativa com você. Olha o que José disse. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu sei o que Ele espera de mim. Você sabe o que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Deus te trouxe hoje aqui. Para que você responda essa pergunta. Você sabe o que o seu paizinho espera de você? José sabia. Eu sei. Eu tenho sonhos. Eu sei onde Deus quer me levar. Eu sei o que Ele espera de mim. Eu não vou trocar isso por qualquer coisa. Vocês se lembram de Jacó e de Esaú? Esaú era filho primogênito. Tinha tantos direitos. E Jacó sabia disso. E Jacó tenta roubar aquilo do irmão. E quando ele diz. Troca a tua primogenitura comigo por esse prato de comida. Porque ele estava com fome. Com muita fome. Ele diz. De que me adianta essa primogenitura? Vamos fazer negociação já. Esse negócio aqui para mais para frente não adianta nada. Eu quero algo agora. Cuidado meu irmão. Porque talvez o que você quer nesse momento vai roubar de você o que Deus tem para você lá na frente. Talvez a sua vontade de buscar as coisas para o hoje e para o agora roube de você os sonhos e os planos que Deus tem para o seu futuro. Não deixe isso acontecer. Não deixe. Amém amados? Lá em Efésios 1, 4. Eu só vou abrir para você ver. Porque é uma expectativa de Deus. Para nós. Para nós. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Fala dessa expectativa de Deus. Para nós também. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Amém amados? Nos predestinou para ele para adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo segundo o beneplástico da sua vontade. E no 10, 2, 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Então aqui está dizendo que a expectativa de Deus é que você seja santo e irrepreensível. Diga comigo, santo e irrepreensível. E cheio de boas obras. Amém amados? Amados santos e irrepreensíveis. E cheios de boas obras. Essa é a expectativa do nosso pai. E fala que para isso, ele nos adotou como filhos. Você é filho, 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 filho e filha. Ninguém tira isso de você. Você é filho. E a expectativa de Deus é que você se torne parecido com ele. Meu filho vai ser igual eu. Qual pai aqui não tem alegria do filho ser como pai e até melhor, muito melhor do que o pai? Nós temos alegria. É a nossa expectativa como pai e Deus nos gerou para sermos como ele. Santos e irrepreensíveis. E cheios de boas obras. Posso ouvir um amém? Aleluias. Amém. Mas não basta só sonhar. Fala para o teu irmão. Não basta só ter sonhos. É preciso não desistir dos sonhos. Amém? Às vezes nós temos sonhos. Mas as dificuldades vêm e a gente faz o quê? Ah, eu nem penso mais naquilo. Eu já desisti daquilo. Ah, pastor, eu nem oro mais por aquilo. Ah, eu nem penso mais. Porque parece que está tão longe aquilo que Deus falou para mim. Parece que é tão inacessível. Parece que é tão distante. Fala para o teu irmão. Ei, irmão, volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a ouvir a voz de Deus. Volte a ter esperança. Quando nós deixamos de sonhar, nós deixamos de ter esperança. Porque o sonho faz parte dessa esperança. E José não perdeu essa visão. Olha só. Ele foi perseguido pelos irmãos. Ele foi traído pelos irmãos. Ele sofreu calúnia. Ah, dormiu com aquela mulher. Ele não dormiu, mas disseram que ele dormiu. Por que disseram que ele dormiu? Ele foi preso. Lá na prisão, ele encontrou amigos. Que trabalhavam no palácio do rei. Pareciam que eram amigos. Mas quando eles foram embora, se esqueceram de José. Então, José enfrenta ingratidão. José enfrenta abandono. José enfrenta solidão. José enfrenta saudade. José enfrenta injustiça. Tudo isso, José enfrenta. Mas nada disso serve para que ele perca a visão do que Deus quer para ele. Amém, amados? Por isso, nós temos que caminhar assim. Talvez você esteja passando por uma dessas coisas. Calúnia, injustiça, abandono, traição, mentiras contra você. Mas Deus tem uma palavra para você. Ei, filho, não perca a visão. Não perca. Continue olhando para mim. Continue olhando para os sonhos que eu tenho com você. Porque se há um segredo para que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida. É continuar caminhando para o alvo. E José não perdeu isso. Tanto não perdeu. Que quando Deus o coloca no palácio. Ele continua com aquela vontade firme. A visão de José é que ia haver sete anos. O sonho do rei. Sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras. Sete anos de muita fartura sobre o Egito. E sete anos de fome. E ele disse, eu acho que nós precisamos nos sete anos de fartura. Guardar, construir celeiros e guardar. Para que no tempo de escassez possamos ter. Está aí um segredo para nós. Irmão, recebe. Fala, recebo em nome de Jesus. Tem os irmãos que quando recebem um dinheiro, décimo terceiro. No dia que recebe, já nem tem. Cai na conta. O dia de vaca gorda é para torrar tudo. Nós estamos vivendo um tempo assim, amados. É ou não é? Vocês se lembram do tempo dos nossos pais? Avós? Quem se lembra de um avôzinho simples, mas que tinha caderneta de poupança? Levanta a mão aí. Pai com caderneta de poupança. Levanta. Não, levanta não. Vocês não vão pedir dinheiro para o seu pai. Não, amados. Nós não guardamos mais. Alguns guardam. A maioria gasta tudo. E mais um pouco no cartão. E mais um pouco no cheque. E se der para financiar também em 36 meses alguma coisa, nós financiamos. Mas a palavra de sabedoria de José para aquele tempo é vai ter sete anos de vaca gorda. Mas vai ter sete anos de vaca magra. Aprenda a guardar. Aprenda a reter. Use somente o necessário. Poupe para o tempo difícil. Quantos de nós hoje recorremos a empréstimos no banco? Pessoas. Porque a vaca magra chega na nossa casa. Fala para o teu irmão. É, irmão. Tem dia que a vaca magra chega. Fala para ele. Vai chegar em toda casa. Não é? É ou não é, amados? E se nós não tivermos sabedoria, nós não vamos saber o que fazer. Vamos sair correndo desesperados. Mas aqui a palavra de sabedoria e Deus está, eu acho que Deus está mandando falar isso para alguém aqui. Recebe em nome de Jesus. Talvez você está no tempo da vaca gorda. Oh, mas está em crise. Mas talvez a tua vaca está gordinha aí. Guarda, irmão. Retenha. Não gasta tudo. Não sai comprando roupa nova, não. Não sai trocando todos os móveis da casa, não. Trocando de carro. Presta atenção. Presta atenção. Ó, a irmã falou até glória a Deus. Os maridos depois vão vir me agradecer. Eu sei. Eu sei, pastor Murilo. Né? Não é só mulher que gasta não. Homem também gasta. Primeira coisa que você faz é trocar o carro. Se não dá para trocar o carro, troca as rodas do carro. Troca o som do carro. Né? Se não der para trocar nada no carro, troca o celular. Né? Não é assim? Nossa vontade de gastar. De gastar. E aqui diz que a palavra de José foi tão sábia que ele foi levantado como governador naquele lugar. E o tempo da vaca magra chegou. E no tempo da vaca magra, os outros povos vieram todos para o Egito. Porque havia comida naquele lugar. Havia provisão naquele lugar. E o pai e os irmãos de José subiram para o Egito. E aí a gente pode dizer. Ai, agora foi a hora de José lavar sua alma. De José descontar tudo aquilo que seus irmãos fizeram. Podia ser essa hora. Se ele quisesse, podia ser. Mas sabe por que Deus completou os sonhos na vida de José? Porque havia um espírito nele excelente. Excelente. Quando seus irmãos chegam. Eu não vou ler porque é muito comprido. Mas seus irmãos chegam. José não se aguenta. Seu coração estava explodindo de vontade de abraçar seus irmãos. Ele manda todos os funcionários saírem. E a palavra diz que ele abraça seus irmãos. Seus irmãos ficam assustados. Mas quem é esse homem que está fazendo? Ele diz, eu sou José. Aquele que vocês tentaram matar. Eu estou vivo. Deus cuidou de mim. Sabe amados. Às vezes nós não entendemos os sonhos de Deus. Quando ele viu aquela história. Que ele iria ser um feixe. E os outros iam se prostrar diante dele. Parece que é uma história de soberba. De arrogância. Mas sabe toda a sua trajetória. Tratou sua vida. Talvez os sonhos de Deus não se completou na tua vida. Porque você não está preparado. Porque Deus vai fazer com você. É tão grande. E a sua alma não está preparada. Se acontecer amanhã. Você vai se enrolar no meio do caminho. Não vai saber lidar com aquilo como Deus quer. Mas quando os seus irmãos chegam. O coração de José. Já é um coração pronto para perdoar. Pronto para abraçar. Para amar. Não para acusar. Para condenar. Para dizer. Vocês me deixaram lá. Eu estou em pé. Estou vivo agora. Vai ser minha vez. Não. Por isso que ele é uma tipificação de Jesus. Porque o coração dele. É um coração quebrantado. O maior líder. Era o feixe que estava em pé. Os outros se curvam. Mas o coração dele se curva mais ainda. Ele desce da posição. Para amar os seus irmãos. Ele desce de sua posição. Para dizer quem ele é. Ele nunca perdeu as suas origens. Deus quer dar coisas grandes na tua mão. Olha para tua mão aí meu irmão. Deus quer colocar coisas importantes aí. Mas a pergunta de Deus é. Nós estamos preparados? Você é jovem. Está preparado para o que Deus quer fazer na tua vida? Tem jovens que estão aqui. Nesta noite. Que Deus vai levar para muito longe. Que vai viver coisas que nem imagina. Mas Deus já disse. E Ele quer dizer de novo. Prepara o teu coração. Porque o problema de Deus não é. Com as finanças. Não é nada. A encrenca de Deus. É com o coração do homem. Que às vezes se endurece. Que enche de arrogância. Que acha que alguém. Porque tem alguma coisa. Nós não somos nada. Eu me quebrando por essa história. Porque eu acho lindo o coração de José. A vontade de abraçar seus irmãos era tão grande. Que Ele pede para que todos saiam. Para Ele se revelar. E aí Ele diz para os seus irmãos. Vá buscar nosso Pai. E eu quero terminar. Com o capítulo 50. Vamos ler lá. Oh Jesus. Espírito Santo. Passeia no nosso meio Senhor. Passeia neste lugar Senhor. Vai mostrando para os seus filhos. Oh Pai. O que o Senhor quer com eles meu Pai. 50 a partir do 15. Vendo os irmãos de José. Que seu pai já era morto. Disseram. É o caso de José nos perseguir. E nos retribuir. Certamente o mal. De que lhe fizemos. Portanto. Mandaram dizer a José. Teu pai ordenou. Antes da morte. Dizendo assim. Direis a José. Perdoa pois a transgressão de teus irmãos. E o seu pecado. Porque te fizeram mal agora. Pois te rogamos que perdoes a transgressão do teu servo. Do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos. Prostraram-se diante dele. Disseram. Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José. Não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade. Intentaste o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem. Para o fazer. Como vedes agora. Que se conserve muita gente em vida. Não tem mais. Pois eu vos sustentarei. E a vós outros. E aos vossos filhos. Assim os consolou. E lhes falou ao coração. Amém amados. Não tem mais. José entendeu a revelação. Do seu sonho. Deus me colocou aqui. Para cuidar do meu povo. Não só do meu pai. Da minha mãe. Dos meus irmãos. Mas para cuidar do meu povo. Deus me levantou. Para ser servo deles. Deus me colocou nessa posição. Que eu estou hoje. Hoje eu entendo. E eu perdoo. E isso que vocês fizeram comigo. Não tem mais nada no meu coração. Porque o que Deus tem para fazer. É muito maior. Sabe irmão. Abra a tua visão hoje. Tem pessoas que estão presas. A pequenas coisas. Não perdoam coisas pequenas. Não superam coisas pequenas. Ofensas que pessoas fizeram. Que situações que vocês viveram. Deus tem algo maior para fazer. Mas você precisa vencer o pequeno. Para que Deus faça algo maior. Na tua vida. Aquela situação. Dos irmãos deixarem ele naquele buraco. Já tinha sido superado por ele. Aquele buraco não era mais nada. O propósito de Deus era muito maior. E José estava maduro. Para entender o que Deus queria dele. Dali para frente. Deus tem sonhos com você. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. Quero que você fique em pé no seu lugar.